E aí gente, Aranen Zainz aqui. Eu vou falar hoje sobre uma teoria do Robert Schiller, que é Narrative Economics, ou Economia de Narrativas, que diz que narrativas são extremamente importantes, são fatos extremamente importantes para entender como os sistemas econômicos funcionam, ao ponto de que sem elas a gente pode meio que perder o fio da meada com relação a vários temas na economia. Um exemplo poderia ser a narrativa com relação ao preço do ouro, não com o preço do ouro, mas com o ouro como um todo. Será que o ouro deveria ser usado como forma de lastro no real, por exemplo, no dólar? Por que o padrão ouro foi abandonado? Quais são as narrativas com relação à razão, às questões políticas, questões históricas com relação a isso? Quais são as relações que constroem a narrativa com relação ao salário mínimo, com relação à carteira de trabalho, com relação a ações? Então, o que as pessoas estão falando do tema? Qual que é o impacto do que a mídia, o governo e todo o sistema da internet e comunicação, e como que impacta áreas da economia? Então, é uma teoria muito interessante do Robert Schiller.